Bem, é coisa linda, como é que vocês estão? Friozinho em São Paulo, gente, tá um friozinho hoje, né? Mas tá um friozinho daqui gostosinho, né? Tá aquele super frio, mas tá um friozinho gostosinho hoje aqui no Sampa. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bora pra uma caixinha recheada de lançamentos da Senhora Avon, sim! Hoje é uma Senhora Avon nesse canal. Já deixa o like do amor e se inscreve se você é uma avonzeira. Eu sou uma avonzeira, Sully, tô sempre aqui no YouTube atrás de vídeos da Senhora Avon. Sempre comprando, sou revendedora, consumidora, então minha filha está no lugar certo. Você está no canal certo? Se inscreve, fica por aqui e bora abrir essa caixinha deliciosa. Aqui está a nossa caixinha só de lançamentos, caixinhas de lançamentos. Gente, tem coisas aqui maravilhosas que vocês vão amar. Eu estou muito ansiosa pra abrir, já peguei a minha tesoura. Vou abrir com vocês. Sempre lembrando vocês que a Avon aqui no canal, quando eu abro caixas, não é caixa de clientes, tá? Às vezes tem até uma amiga ou outra ou família que compra uma coisinha ou outra. Mas o principal foco da Avon na minha vida é consumo próprio, pra trazer pra vocês o lançamento, as novidades, fazer resenhas. Eu acho que compensa mais pra mim, dá pra eu comprar de bastante pra vir gravar pra vocês, né? Então, por isso que às vezes não tem muitas coisas, a caixinha é muito grande. É porque são produtos pra mim mesmo. Muito amiga, caixinha aberta. Ai, meu Deus! Vamos lá! Comprei de novo, porque aqui em casa a gente não fica sem esse produto, não adianta. Já comprei outro, já testei outro, mas eu adoro esse. Que é a nossa água micelar da Clear Skin, que sempre acaba, sempre compro, sempre acaba. Sempre vídeo de acabados e com vídeo de comprinhas. Sempre tem ele, porque eu tô sempre comprando. Essa vez eu comprei dois, não, acho que foi um só. Comprei pra gente tá usando aqui em casa, porque as meninas também usam. E esse frasquinho aqui dá bastante tempo, dá mais de um mês, dá um mês, quase dois meses. Então, é um produto que a gente não fica sem aqui em casa, porque ele é muito bom. Além de combater espinhas, né, ó. Ele combate espinhas, ele é refrescante, água micelar de limpeza facial, tira maquiagem. Tira maquiagem é prova d'água, rima é prova d'água. Então, o bicho é bem bom, tô sempre comprando. E esse daqui é lançamento. Esse daqui é lançamento da Clear Skin, que é a máscara facial holográfica. Limpa e minimiza os poros. Esse daqui é lançamento. Na verdade, ele é um pré-lançamento que tá no catálogo. E, cara, eu tô muito ansiosa pra testar com vocês, porque eu amo, né, linha Clear Skin. Dá pra ver, né, tem bastante coisa da marca. E esse daqui é um lançamento que promete limpeza e minimizar poros, né. Se for boa mesmo, vai salvar a nossa vida. Esse daqui não é lançamento, mas eu gosto dele, principalmente, pra levar em viagens. Que é o sabonete em gel de limpeza facial com extrato de carvão, tá. Esse sabonete, ele é muito bom pra quem tem pele oleosa. Eu adoro, já usei vários desse. Como eu só tenho um sabonete de lavar o rosto, é líquido, né, sabonete líquido. Eu comprei esse outro porque eu gosto dele, né, extrato de carvão. Então, pra quem tem a pele oleosa, ele funciona. E esse daqui é da Renew, sabonete de limpeza facial. Muito bom, gosto bastante dele. Esse daqui também é lançamento, eu disse pra vocês que seria bastante lançamento. Que é o sabonete íntimo, líquido sem fragrância, natural, olha só. Ele vem assim, preto e branco, que eu achei muito inteligente essa embalagem, bem bacaninha, né. Ele não tem cheiro de nada, eu acredito que é só um sabonete mesmo. Ele não tem cheiro de nada. É bom pra quem não gosta, né, tem gente que não gosta de sabonete com fragrância. Então, acho que é uma ótima, foi uma ótima ideia esse lançamento, muito bacana. pH equilibrado, ginecologicamente testado, adequado para uso diário. Eu adoro, gente, eu uso sempre, faz muitos anos que eu uso e não fico sem sabonetes. Olha o que nós temos aqui, outro lançamento. Os novos lápis delineador para olhos e boca da Colortrend. Colortrend, eu tô com medo, tô com medo desses lápis, porque a Colortrend já me decepcionou com os lápis de olho aí, hein, Colortrend. Se não for bom, eu vou falar, hein, que nesse canal não tem conversa de piada, não. Se é bom, a gente fala, se é ruim, a gente fala também. E vai ter resenha dele essa semana aqui no canal, tá? Se inscreve, fica por aqui. E o que que é isso? Glow Up iluminador para olhos e rosto iluminador. Olha só, da Colortrend, eu acho que vou fazer um vídeo testando os lançamentos da Colortrend. Gente, o que vocês acham? Tem produtinhos aqui da marca? Eu acho que vou fazer um vídeo com ele. Esse daqui é iluminador, eu nem lembro como é que é essa embalagem, ó. Mas eu vou fazer um vídeo e a gente abre junto, senão o vídeo vai ficar longo. Último, nós temos uma máscara de cílios Lash Supreme. Na verdade, não é uma máscara, né? Ele é um primer de volume para cílios. Gente, eu tava muito ansiosa pra ver isso daqui. Vamos testar essa semana também. Não sei como é exatamente como é que usa, mas a gente vai se informando até lá. Então, se inscreve nesse canal, tá? Vou gravar um vídeo desse primer. Muito interessante, né? Muito interessante, eu achei. Lash Supreme Volume Primer. Teremos em breve o vídeo dele aqui no canal também. E acabou, amigas. De produtos foi só, né? Teremos, peguei aí uns lançamentos bons pra gente estar testando. Ó, esse, esse. O sabonete, esse controle de brilho. Na revista que tem de bom, nesse catálogo novo. Tem o 20 e tem o 02, tá? Veio os dois pra mim. Vamos, vamos pro 20, né? Que eu tava lendo agora. Vamos ver que tem algum lançamento. Já começando com essa linha da Encanto by Avon. Atraente e deslumbrante que é capa. Olha só. Esse creminho de corpo. Será que tem perfume? Vamos ver. Tem a linha completa, ó. Tem a loção. Tem o body splash, né? Spray corporal. Duas loções, né? Tem a loção grande com pump e a loção pequena. Olha só. A linha completa da Encanto. Lançamento aí bem bom. Linha color trendy. Meu Deus. Novo batom e blush dois em um. Só vai. Só vai, gente. Tem três cores. Vermelho eu cheguei. Amor a pleno. E o rosa arrasou. Olha só. Dá pra usar como blush. Dá pra usar como batom. Vem nesse bastãozinho. Tá vendo aqui, ó? Como blush e como batomzinho. Meu Deus do céu. Lá vai a gente comprar pra testar. Aqui os lápis, ó. Lápis delineador, olhos e boca. Tá por R$9,99 cada. Ó. E tem uma promoção aqui, ó. Tá vendo? Que você comprando um, o segundo sai por R$3,99. Olha aqui as cores que tem. Eu não sei qual cor que eu peguei, ó. Tem a cor laranjinha, vermelho, rosa pink e roxão. Eu peguei o rosa pink, pelo que eu tô vendo aqui. Peguei o rosa pink mesmo. E o outro que eu peguei é o roxão. Peguei o rosa pink e o roxão. Que não é tão roxão assim, não. Mas tá bom. Mais uma paleta lançamento. Gente, que coisa linda. Paleta de sombra Cityscape. Olha, bem noite. Bem marcante. Bem poderosa. Olha só. Ai, eu achei bonita. Achei bonita essa paleta, hein. A pigmentação dela é muito boa, né. Eu tenho aquela sunset. E essa daqui também tá bem linda. Essa tá bem poderosa. Aqui, ó. Eu tenho essa daqui, ó. Eu tenho essa. Agora essa daqui tá showy, ó. Falando da máscara holográfica. Novo. Sim, ele é novo. Reduz os poros. Ajuda a remover as impurezas e melhora a textura da pele. A textura holográfica. Deixa o dia de máscara mais divertido. Gente, eu tô... Eu quero muito usar isso. Quero muito. E tem extrato de eucalipso. Ele é uma máscara mesmo, né. É uma máscara facial, amiga. De lançamentos foi esse. Da campanha 20. A campanha que tá valendo pra gente, né. Achei bem legal os lançamentos da Colortrend. Vou querer comprar. Vamos ver se teve uma coisa legal na campanha 20. Na casa. A Vão Casa. Vamos ver se a gente achou uma coisa de bacana. Chapinha. Ela tá sempre em promoção no site. Vocês sabem me dizer se ela esquenta bem? Essa daqui, ó. Alguém sabe me dizer se ela esquenta realmente? Se ela é boa realmente? Porque ela tá sempre em promoção lá no site. Toda vida eu fico coçando a minha mão pra não comprar ela. Inclusive ela veio esse mês também com promoção. E aí no site fica mais barato ainda, né. Comentem pra mim se vocês acham que essa chapinha presta. Será que presta? Será que não? É, amiga. Não tem nada não. Não. De lançamento legal, legal, legal. Não tem nada na revista Moda e Casa. Ela não é só e casa. Ela é Moda e Casa. Ai, meu amor. Esse foi o vídeo de hoje. Olha, você se inscreve nesse canal aqui. Fica por aqui porque vai vir muitas resenhas essa semana. Tá bom? Então se inscreve. Fica por aqui. Deixa o like se você gostou do vídeo. É meu Instagram que também vou postar fotinha dos produtos por lá, tá bom? Comenta bastante se você já tem algum desses lançamentos. O que vocês estão achando, né. Como é que tá sendo a experiência aí com vocês, tá bom? E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo nesse coração cheiroso que eu amo de paixão. A gente se encontra amanhã. Amanhã a gente tá aqui ainda. Assim, senhora. Te espero, tá bom? Beijão. E até lá. Tchau. Tchau.